Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje, atendendo pedidos, vamos demonstrar como controlar um display de 16x2, o famoso LCD, totalmente pelo computador, enviando comandos e também escrevendo em tempo real no display. Está muito interessante, muito útil o projeto de hoje, deixe seu like, se inscreva, é importante inscrição e seja membro. Este vídeo é um oferecimento da Toroide do Brasil, toroid.com.br, acesse e faça sua cotação para transformadores toroidais, indutores e outros produtos. Também tem a Tiger Comp e a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br, nas suas compras na Tiger tem o cupom WRKids para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! A ideia do projeto é bem interessante, nós temos aqui o ATmega328P, você pode adaptar para outros microcontroladores, obviamente. Eu vou utilizar esse, que nós vamos programá-lo na linguagem C, para fazer uma comunicação entre o computador, o microcontrolador e o display, o display 16x2. Nós temos uma comunicação padrão aqui entre o LCD e o ATmega328, no modo de 4 bits. Aí eu vou enviar as informações via serial, então a partir de um terminal no computador, eu envio comandos específicos para controlar esse display. Comandos esses que são a limpeza do display, posicionamento de linha e coluna, escrita em tempo real, ou seja, eu entro com o comando de escrever no display. O que eu digitar no teclado, eu conseguirei escrever em tempo real aqui no LCD. Essa interface, em particular, é muito aplicável quando desejamos desenvolver sistemas de menus, quando desejamos desenvolver interfaces HM, para visualizar caracteres de forma muito rápida aqui no LCD, e o posicionamento dos mesmos, para compor um menu. Algumas vezes, quando estamos construindo os nossos menus com um LCD, é um pouco mais difícil de enxergar como o menu se apresentará ali no dispositivo. Com esta atualização dinâmica do LCD, fica bastante simples, você pode fazer vários testes de caracteres, de títulos para menus. Eu até vou mostrar um pouco disso depois na prática, então fique ligado. Eu tenho o controle do backlight, a partir de Q1 aqui, e do pino 14, do ATmega328, comando esse que será também enviado aqui pelo computador. Então, bastante aplicável. Outro tipo de projeto pode ser desenvolvido a partir daí, com comandos que você acione em saídas e controle, motores DC, motores de passo, servos, buzzers, ou outros atuadores que você precisar. Também é outra dica que eu trago aqui. Max 232, para fazer a conversão, RS232 e UART, aqui para o nosso microcontrolador, ou seja, TTL. E aqui um conector DB9, que você pode utilizar, então, uma porta serial, se você ainda tem no seu computador, ou um conversor serial USB, facilmente encontrado no mercado, para fazer essa comunicação. Não vai funcionar sem problema algum. E é isso, 16 MHz, padrão, e o botão de reset. Esse é o nosso hardware, bastante simples. O software foi desenvolvido todo na linguagem C, no Microchip Studio. É a ideia que eu mais gosto para trabalhar com os AVRs, como eu já falei para vocês. E já falamos nos cursos exclusivos. Aproveito para indicar, curso de desenvolvimento de produtos para microcontroladores, está na promoção, preço especial. Veja aqui embaixo, que trabalhamos, inclusive, com AVR, naquele curso. Veja todos os detalhes. E temos, é claro, curso de linguagem C definitivo, AVR, projetos profissionais, C++ e muito mais. Então, invista nesse conhecimento. O software é relativamente complexo. Eu vou explicar aqui alguns pontos dele, para não perder muito tempo. Saiba que nós temos duas bibliotecas que eu desenvolvi em tempo real, no curso de AVR, que são a USART, esta que está aqui, e a LCD. Se você tem interesse em conhecer a fundo estas bibliotecas que eu desenvolvi, faça esse curso. Você vai ficar profissional em AVR. Vamos precisar também da IO, delay.h e a string.h. Vamos utilizar justamente na comparação de comandos. O TX é a minha UART, para envio, para transmissão. E LED aqui, justamente, aquele pino de backlight. Funções, entrada de parâmetro, processamento de comando, posicionamento do cursor, modo de escrita e o HELP. O HELP é a função mais simples de todas. Eu já começo por ela, que está lá embaixo. Simplesmente, quando nós digitarmos HELP, na nossa interface, e enviarmos esse comando para o microcontrolador, ele vai mostrar no terminal, não no display, no terminal, estas informações aqui. Para eu saber quais comandos estão disponíveis. Então, o usuário que esteja testando a sua interface, ele digita um HELP para saber os comandos. Eu implementei estes. CLEAR, que limpa o LCD. ROM, que posiciona na linha 0 e coluna 0. CURSOR, para determinar a posição do cursor, linha e coluna. WRITE, para entrar no modo de escrita. No LCD, blink on, para ligar aquele blink, piscando no cursor, off para desligar. O LED on, liga o backlight e o off, desliga. Então, se você atualizar esta interface, adicionando mais comandos, e eu incentivo você a fazer isso, adicione também no HELP, novas linhas aqui, uma breve descrição dos novos comandos que você inserir. Então, nós temos aqui a configuração dos registradores, inicialização da USART, 9600 bits por segundo, um tempo de 100 milissegundos para estabilização da comunicação, inicializo o LCD com o disp.init e envio o comando para ligar o display e ligar o cursor, que é aquele underscore, na posição atual, que eu vou utilizar ele para migrar onde eu estou no display. Isso é importante, então, termos o underscore. O sistema inicia com abrir de chaves, poderia ser qualquer carácter que você quisesse aqui, ou até mesmo um pequeno texto, se você preferir. Nova linha, retorno aqui de carro, e o sustenido, o hashtag, indica que está aguardando um comando do usuário. Pode ser o HELP, para consultar o menu, ou qualquer um dos outros comandos que você viu lá. Aqui no loop infinito, se for verdadeiro, o ENTER PARAM significa que o usuário digitou um comando completo e pressionou ENTER no teclado. Então, ele vai executar o que está no IF, que simplesmente insere nova linha, insere um novo sustenido para guardar a próxima instrução, o próximo comando que o usuário digitar. A função de entrada de parâmetro utiliza usard zero count, que é uma função da nossa library da usard, que fizemos lá no curso, detecta quando houve a recepção de um dado por usard. Então, se for maior que zero, chegou alguma coisa. Então, processarei tudo o que está aqui dentro. Tudo isso será processado. Primeiro procedimento, usard zero underscore read, para fazer a leitura. Então, esta função também da nossa library, retorna um carácter já. Eu armazeno em key, que é este local aqui. Se o key for um ENTER, eu vou processar esse ENTER. Se não, else if, eu verifico se é um backspace, para que eu consiga apagar os comandos. E para que o backspace funcione com a lógica horizontal, nós temos que configurar previamente o terminal para isso. Na prática, eu mostro para você como fazê-lo. Mas, basicamente, eu escrevo o backspace, escrevo um espaço vazio para apagar de fato o carácter que estiver antes. E escrevo um backspace de novo para posicionar corretamente o meu cursor no ponto desejado. Por exemplo, se eu escrevi um comando help, e cometi um erro aqui, e adicionei um E no fim, eu digito backspace. Ele vai apagar este E, e vai posicionar o cursor aqui no local correto. É isso que ele faz lá no terminal. Por isso que eu preciso desse tratamento especial de detecção do backspace. Aqui, se o counter for maior ou igual a zero, commands recebe, como índice, o counter deslocado para decrementado em uma unidade, que é deslocado para a esquerda, escrevendo nulo na posição, ou seja, um zero mesmo. Isso significa que eu estou trabalhando também um buffer local aqui, onde estarão previamente os meus caracteres, que é este commands aqui, que eu deixei reservado 100 bytes, até poderia ser um pouco menos, mas como a Tmega tem bastante memória, deixei 100 bytes para este buffer do próprio teclado do usuário aqui. Então no else eu vou de fato fazer a captura dessa digitação. Veja que o counter, que é um índice, que eu passo para o meu buffer, commands, recebe o key atual. Então eu digitei aqui, chegou um dado, armazenei o carácter atual que o usuário entrou. Aqui está o índice, então este counter, para o meu buffer local. Armazeno na posição atual e eu escrevo aqui na useart. Esse procedimento de escrita na useart, do conteúdo atual, o meu buffer é um echo, ou seja, o que eu digitar aqui no teclado eu vou enxergar no terminal. Eu preciso ter esse echo para saber o que eu estou fazendo, para não ficar ali no escuro digitando. Então eu enxergo em real time o que eu estou digitando tecla a tecla. E a cada tecla digitada, vamos incrementar o meu índice aqui, o counter, até 99, que é o limite deste buffer. Dificilmente vamos estourar o buffer, mas enfim. Então vou incrementando. Digitei o conteúdo, tem em commands, conjunto de caracteres, por exemplo, um comando específico, help, que já vimos, está salvo ali. Como eu vou processar esse comando? Quando o usuário clicar em enter. E eu detecto com o if que vimos ali. Então if que igual a 0d, foi pressionado um enter. Pressionado um enter, eu chamo process command, passando o conteúdo deste string, que contém de fato os caracteres que eu digitei. Vamos ver esta process command. Está aqui embaixo e é simples de entender. Eu passo o ponteiro para um char, ou seja, o endereço inicial da minha string, como é feito na linguagem C, e vou utilizar a string compare, essa strcmp. Se ela retorna falso, houve uma igualdade entre a string digitada e a string que eu quero validar como comando. Então aqui você cria os seus comandos. Eu começo testando a clear. Se for clear, eu simplesmente chamo a função dispclear, que está na minha biblioteca LCD. Else if, se for home, eu envio o comando com o dispcommand 02 em hexa, que posiciona o cursor na linha 0, coluna 0. E assim por diante, eu posso ter n else ifs aqui. Então eu poderia adicionar aqui um comando, else if, string compare, o comando recebido com, vamos supor, envio de dados. Esse comando não ficou legal. Vamos pegar um comando de palavra única. Send data, por exemplo. Então você poderia enviar algum tipo de informação para o display com esse tipo de comando. Mas você pode pensar em vários outros. Aqui eu trouxe alguns iniciais para inspirar você, justamente para testarmos o sistema. Então temos clear, o home também, e o cursor, ou seja, posicionamento do cursor. Aqui, quando ele digitar cursor, der um enter, ele vai processar então este else if, ele vai imprimir na useart uma nova linha e um posicionamento na primeira coluna. Então, barra n é nova linha, barra r é o posicionamento ali na primeira coluna do terminal, ponto e vírgula roll, ou seja, a linha que eu quero atualizar. Então eu entro aqui na função cursor position. Aqui eu vou entrar com o número de fato da linha e coluna. E eu vou aguardar até que a função retorne em 1, que é quando o usuário terminou de atualizar linha e coluna. Então, vindo em cursor position, você observa que ela tem uma estrutura muito similar à minha entrada de parâmetros, só que agora eu trabalho com os dígitos, por isso que é um short aqui. Então, estude aqui esta função. Nós utilizamos uma mudança aqui com o switch para que eu consiga realizar cálculos com esses dígitos e consiga entrar com linha e coluna. Basicamente isso que foi feito aqui de diferente. Então, quando eu dou um enter, que está aqui, eu vou verificar o índice, que é o índice dos meus dígitos, e eu vou calcular se for o índice em 1, eu digitei uma vez, se voltou para o 0, eu digitamos 2. No caso das colunas, existirão casos em que há a coluna 10, 11, 12 e assim por diante, até a coluna 15. Então, eu preciso calcular isso. O primeiro dígito, eu multiplico por 10 e somo com a unidade do segundo dígito armazenado. Eu digitei 1, 2 para a coluna 12. Então, um enter, ele vai processar este case 0 e armazenar em val aqui, que é uma variável temporária para que eu atualize linha e depois atualize coluna, como você vê aqui. Estando pronto este processamento, aqui eu utilizo o disp command para posicionar conforme a linha 0 ou linha 1. Então, este if else já determina a linha, que são só duas, 0 ou 1, e eu concateno com o valor de coluna. Técnica semelhante da função writePosition do LCD mesmo, da nossa biblioteca de LCD. Só que aqui, o usuário que digitou onde ele quer posicionar o cursor. E eu tenho aqui um DOM, que é uma flag local para me auxiliar na conclusão da operação. Quando está pronto, o DOM vale 2. Então, vou zerar todo mundo e retornar 1. Aí eu processei esta posição. Aí já entendemos também cursor position. Vamos entender agora write. Se o usuário digitar write e der um enter, eu vou imprimir uma interrogação no terminal. Eu sei que ele está aguardando a entrada de caracteres que vão aparecer no LCD. Então, writeMode também tem uma estrutura parecida. só que agora eu salvo caracteres. Então, eu criei um buffer de caracteres para o usuário que ele digita aqui de acordo com o que ele deseja que apareça no LCD. Então, eu vou visualizar na useArt com este eco aqui e vou escrever com o dispwrite de fato no display. e aí eu vou trabalhando a posição em tempo real. Este position é o índice do meu da minha string ou meu array de caracteres aqui. Quando eu clicar em enter, ele conclui a operação. Então, ele simplesmente limpa o buffer, zera a position e retorna a 1. Se eu clicar em backspace, eu além de limpar no terminal, eu tenho este pequeno algoritmo que apaga no próprio LCD o caractere. Isso é muito legal. Estou digitando ali e errei alguma letra, backspace no teclado vai corrigir e voltar com o cursor. Depois eu envio o comando 4 que modifica o shift, ou seja, ao invés de ir para a direita, ele vai para a esquerda. É imprime o caractere em branco, posiciona para a direita de novo para limpar de fato aquele caractere ao invés de só voltar com o cursor. Um novo posicionamento à esquerda para ficar no ponto que eu preciso para a correção e eu reconfiguro para que ele volte a deslocar para a direita com 06 em hexa. Esses comandos todos você vê no datasheet do LCD. E aqui eu verifico o limite inferior, eu quero manter em 0, então não decremento mais position caso seja inferior que 0 para manter ela fixa ali no 0. Basicamente é isso. O que mais temos aqui dos comandos é o blink que eu envio esse comando 0F para ligar, 0E para desligar, e o LED que eu simplesmente seto o pino do LED que está controlando ali de fato backlight nosso transistor ali no hardware ou limpo ele e no help eu chamo a função help que já vimos. Else, se não, ou seja, nenhum dos comandos foi encontrado, eu imprimo no terminal erro de sintaxe, também é interessante o usuário ver que é um comando inválido, então tem o erro de sintaxe em tempo real. Então é quase um interpretador que foi desenvolvido aqui, bastante simples, porém funcional como veremos na prática. E aí depois que processei o comando que já fomos alinhando ali as funções sendo chamadas, eu vou simplesmente limpar o meu buffer, zerar o counter e retornar 1. Retornando 1 aqui no loop infinito eu imprimo de novo uma nova linha e o sustenido para eu saber que ele aguarda o novo comando. Vamos para a bancada, vai ser muito legal ver este software em funcionamento com você. Venha comigo! Chegamos no teste prático do nosso circuito para controlar esse LCD aqui a partir do computador, você vê a montagem aqui em protoboard e a conexão com o Max 232 se dá por um conversor serial USB que você adquire facilmente. Então você adquire, instala os drivers no seu computador pode realizar a comunicação sem problema algum. Alimentação de 5 volts vamos checar o consumo. O consumo é da ordem de 55 miliamperes como você pode observar. É uma montagem que não representa muitas dificuldades aqui está o nosso AVR botão de reset o cristal o Max 232 e as conexões com o LCD conforme o nosso diagrama esquemático. vamos fazer os primeiros testes e observar o controle desse LCD a partir do computador. Aqui no computador vamos configurar o terminal eu vou utilizar o PuTTY eu deixo para você também no pacote da videoaula. Serial eu estou com o conversor na COM4 9600 bits por segundo a velocidade importante para que funcionem os comandos do teclado com o Backspace você vir aqui em Keyboard e deixar em CTRL H aqui na opção do Backspace Key certo? Lembre-se desta configuração depois nós vamos para Serial e aí eu configuro o controle de fluxo como None o restante já está pronto 8 bits de dados um Stop Bit nossa velocidade damos um Open o terminal já está aberto aguardando a entrada só que eu vou dar um Reset aqui para vermos as informações iniciais e aí está então nós temos o nosso Abrir Chaves conforme configurado lá e já está aguardando um comando como você vê aí na tela o nosso sustenido vamos digitar um Help primeiro e eu vejo aquele menu bacana de Help então eu tenho disponível aqui o Clear para limpar o LCD eu tenho Home para posicionar na linha 0 coluna 0 o cursor onde nós vamos configurar linha e coluna atuais Write para entrar no modo de escrita direta no LCD é muito legal Blink On Blink Off para ligar e desligar o Blink e aqui para ligar e desligar o Backlight com os comandos LED On e LED Off então se eu digitar aqui vamos testar esse já para ligar o Backlight temos aí o Backlight ligado olha que bacana e veja que temos aqui o Underscore linha 0 coluna 0 se eu desligar aqui com o comando Off ele desliga está funcionando legal e o Blink Blink On olha só consigo controlar isso facilmente Blink Off agora nós vamos testar o posicionamento do cursor vamos dizer que eu quero escrever aqui na linha 1 ou seja segunda linha do display segunda coluna então linha 1 coluna 1 eu digito aqui cursor dou um Enter ele vai pedir agora a linha eu quero linha 1 Enter já posicionou ali o cursor na segunda linha e a coluna 1 ou seja segunda coluna bacana demais já está pronto aqui no local desejado quero escrever alguma coisa a partir daí então write dou um Enter ele mostra essa interrogação já está aguardando a entrada do usuário então olha só que legal wrkits clássica e eu posso dar Backspace aqui para corrigir alguma coisa e ele acompanha ali tranquilamente então voltar aqui wrkits clássica dou um Enter ele deixa salvo essa mensagem agora eu posso utilizar o cursor e ir para a linha 0 coluna 0 e vamos digitar por exemplo primeiro entrar no modo de escrita e vamos digitar o legendário hello world legal demais dando um Enter eu deixo as informações salvas no display eu posso a qualquer momento desligar o Backlight ligar de novo trabalhar aqui com o Blink caso eu prefira está ali o meu cursor se eu digitar Home que eu não testei ainda ele volta lá para o começo estão vendo linha 0 coluna 0 Clear ele vai apagar tudo Blink Off então muito útil nós temos o controle total do LCD como você está vendo aqui com esta interface bem amigável podemos dizer assim bastante simples de utilizar uma grande utilidade desta aplicação se dá na construção de menus em um LCD pois nós podemos testar em tempo real a posição dos caracteres no LCD e quais caracteres vamos utilizar no nosso menu na nossa interface vamos supor que eu queira vamos entrar no modo de escrita verificar aqui se fica interessante colocar um menu que tenha três setas para a direita três sinais de maior então eu testo aqui menu 1 será que cabe agora três para a esquerda eu vejo que a posição está legal até para o menu 1 então vamos para a próxima linha entrar no modo de escrita de novo testar aqui menu 2 então eu poderia posicionar um menu 2 desta forma mas não gostei muito destas setas da forma como está então eu poderia testar como ficaria aqui o sistema se eu utilizasse uma interrogação talvez interrogação submenu ou um simples traço menu 2 ou com dois pontos vamos supor que o menu 1 que eu estou vendo seja a medida de temperatura então eu já consigo de forma muito rápida trabalhar todo o meu display para escrever esses parâmetros vamos voltar aqui para a linha de cima e vamos escrever aliás entrar no modo escrita write e vamos escrever aqui por exemplo um segundo menu para testar medida de tensão por exemplo voltage eu dou espaços aqui para limpar o que estava escrito antes e eu já tenho uma espécie de ideia de como ficaria esse menu ah mas eu quero mudar ali dois pontos e ver outro tipo de carácter então posso posicionar o meu cursor na linha 0 coluna 1 coluna 2 que daí eu consigo apagar aqui entrando no modo escrita veja que ele acusou o erro de sintaxe depois eu dei um backspace antes de escrever o write agora sim interrogação ao modo escrita eu posso apagar aqui e entrar com um carácter diferente então poderia testar aqui o tio gerou uma seta ali no display circunflexo gerou o próprio circunflexo então todos esses testes dinâmicos no seu lcd podem ser feitos com esse sistema para você construir em tempo real o seu próprio menu a sua própria interface de menus do usuário volte para home você pode a qualquer momento usar clear para apagar todo o display e recomeçar o trabalho teste de escrita é muito legal trabalhar assim o lcd e digitar no lcd com o teclado do computador de forma dinâmica e é isso galera com essa mensagem que vocês já conhecem tem cesta tem clássica sempre eu vou encerrando aqui esta aplicação baixem os arquivos estão aí na descrição para você aproveitar implemente novas funcionalidades é muito bom para praticar eletrônica e programação aguardo todos em nossos cursos exclusivos links aí embaixo também e por favor inscrevam-se no canal realizando a inscrição você fortalece aqui o canal e você sempre estará por dentro das novidades aulas novas projetos cursos que lançarmos isso encerra mais uma clássica espero que tenha gostado deixe seu like inscrição no canal maratone os nossos vídeos tem amplo conteúdo para você aqui desejo a todos um ótimo final de semana com bons projetos aquele abraço e até a próxima e até a próxima